Olá, a segmentação é um processo que pode ser feito anteriormente à classificação de imagens para criar regiões homogêneas, que geralmente são polígonos, a partir de pixels que juntos possuem alguma uniformidade. Então, ao invés de você utilizar amostras a partir de pixels e de polígonos que você cria, você vai selecionar essas amostras a partir dessa segmentação, dos chamados segmentos ou regiões. Eu vou mostrar como fazer isso no QGIS a partir do Orfeu to Box. Se você não tiver ele instalado no seu computador, veja o vídeo na descrição, no qual eu explico como fazer a instalação, a configuração e também tem um outro vídeo de classificação de imagens. Esse não utiliza a segmentação, mas no vídeo de hoje eu vou mostrar apenas o processo de segmentar, de criar essas regiões homogêneas. Nós vamos no menu processar, caixa de ferramentas, e no seu caso vai aparecer assim o OTB, que é o Orfeu to Box. Se você tiver instalado, você vai clicar nessa seta e buscar por segmentation. E aqui embaixo tem vários algoritmos, e se a gente clicar em segmentation, ele vai abrir essa janela com vários tipos de algoritmos. O que nós vamos usar é esse ManShift, mas você pode utilizar outros também, inclusive visualizar na documentação. Você precisa ter uma imagem para poder fazer a classificação. Eu vou utilizar essa aqui, que é uma composição colorida do satélite CBS4, de uma área de São José dos Campos. O algoritmo de segmentação vai ser esse ManShift. E existem alguns parâmetros que eu não altero, mas se você quiser alterar, você pode ver na documentação. O que eu acho interessante de destacar é esse Special Radius, que é o raio espacial da vizinhança. tem um valor padrão, que é esse 5, mas você pode aumentar ou diminuir, e aí isso vai variar. Um valor mais alto, maior vai ser a influência do raio da vizinhança para poder gerar o segmento. Aqui embaixo também tem essa opção, que é o tamanho mínimo da região, inserindo esse valor mínimo. Então, tudo que for abaixo dele, todo o segmento que for criado abaixo dele, será mesclado com o vizinho, não vai ser criado um novo segmento. Então, quanto maior esse valor que você colocar, menos polígonos vão ser gerados. Só grandes áreas é que serão representadas. Áreas pequenas podem ser misturadas. Porém, se você colocar um valor muito baixo, vai ficar com tanto polígono e tanto detalhe, que às vezes não é necessário para o que você quer trabalhar. Então, depende muito da área de estudo que você estiver trabalhando. Também tem uma outra opção aqui, que é interessante saber, que é essa do modo, o que ele vai gerar. Geralmente, eu coloco um vetor mesmo. E aqui embaixo é o tamanho mínimo do objeto. Os objetos que serão criados, calculados em área, menores que este valor, serão ignorados. E aí, não vai entrar no cômputo dos segmentos. Então, dito isso, explicando um pouco sobre alguns parâmetros, nós vamos selecionar a imagem, já foi feito. Eu vou deixar tudo como padrão mesmo. Se certificar que o arquivo ser processado é o vetor. E aqui embaixo, eu vou salvar o arquivo. Então, vamos clicar nesses três pontos e salvar no arquivo. Eu vou colocar 342, que é a composição colorida, São José dos Campos. E não vou colocar mais nada, que é para saber que é o padrão. E clicar em salvar. Lembrando que, no final, você tem que sempre colocar pontos CHP. Caso contrário, vai dar um erro no processamento. Clique em executar. Dependendo da área de estudo, se for muito grande, vai demorar bastante o processamento. Nesse caso, foi bem rápido, porque é uma área pequena. Foi feita a conclusão da tarefa. É só clicar em close e abrir o arquivo que vai estar salvo lá naquela pasta. Vou escolher esse, clicar em abrir e adicionar. Eu já tinha feito alguns testes aqui e acabou que o arquivo veio para dentro desse grupo. Mas vou colocar para cima. Bom, veja o resultado. A gente pode fazer algumas alterações na parte de simbologia para conseguir ver o fundo. Eu vou colocar aqui um preenchimento de contorno e vermelho. E esse foi o resultado do processamento. Veja que ele criou polígonos em áreas homogêneas, como a gente pode ver aqui. Isso facilita bastante na hora do processamento. Às vezes, até dá um resultado melhor do que você próprio criar os polígonos e acabar misturando alguns pixels. Eu fiz outras tentativas alterando alguns parômetros para você ver. Aqui, eu coloquei o segmento, o tamanho mínimo da região, como sendo 1.000. E aí, vamos ver a diferença. Veja que no caso desse vermelho, que é o padrão, tem muito mais polígonos do que no amarelo. Também tenho esse outro em azul, que eu alterei aquela opção do raio. Veja que está um pouco diferente também. Algumas coisas ele pegou, outras não. E aí, você vai fazer testes e verificar o que é melhor para o seu trabalho em específico. Chegamos ao final do vídeo. Não esquece de clicar no gostei e se inscrever no canal. Tchau. Tchau.